Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que eu estou falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que tem aquele segredinho e não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador terá uma grande surpresa. A gente vai fazer pessoalmente com a equipe agora e com a equipe do Sazon a entrega do brinde do mês, do prêmio do mês, que vai ser aí na sua casa, na casa de você que usa Sazon e que participa da promoção. Sabe o que a gente tem esse mês? Uma máquina de lavar. Já pensou? Uma máquina de lavar. Acabou aquela história de ficar lavando calçadinhas na mão. Não tem mais isso não. E tem mais. Se a sua vizinha do lado esquerdo e do lado direito tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. Fique ligado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 49 minutos. Gente, olha só. A gente aqui nos grupos, nossos grupos aqui do WhatsApp, sempre tem cada coisa inusitada. E hoje eu resolvi dar uma mãozinha para uma pessoa que está passando uma crise show de bola. Olha, pensa a crise da pessoa. A pessoa está passando uma crise tão poderosa que postou um anúncio no classificado. Deixa eu dar uma olhada aqui no anúncio. Coloca o anúncio aqui. Olha aqui. Solar dos Franceses, Dom Pedro, uma suíte e duas semi-suíte. Preço de crise, dono lascado. Presta atenção. Gente, eu quero o telefone. Eu quero saber se ele já conseguiu alugar essa casa dele, esse apartamento dele. Coloca o telefone. Me dá o anúncio com o telefone dele. Eu quero o anúncio com o telefone dele que a gente vai dar uma mãozinha aqui para ver se ele aluga logo isso. Porque, meu filho, a Cris está feia, minha prepicilada, hein? A Cris está feia aí para o Dom Pedro. Eu vou te contar, viu? Para o cara botar isso, botar esse anúncio. Dono lascado. Preço de crise é muita dívida, viu? É uma dívida enorme. Cadê o telefone? Conseguiu o telefone? Vê o telefone dele para mim aí. Conseguiu, Eduardo? Está aí o telefone. Cadê o telefone? Põe no rodapé aqui o telefone do coitado, meu Deus do céu. Ô, minha Nossa Senhora. Ei, está aí. 99840966666. 984... É, minha... É por isso que tu não aluga esse medito desse móvel, por causa desse telefone, meu filho. Troca esse número. 9840966666. Está aí. O dono está frito, viu? Vê se aluga logo o pessoal interessado. Ok, pode tirar daí. 11 horas e 51 minutos. Você que está aí do outro lado. Bora começar a falar de futebol agora? Eita! Não! Não é futebol ainda? Vamos lá, gente. Olha só essa ousadia que a gente vai mostrar para você ainda nessa edição do programa da comunidade. Um bando de pessoal mal encarado assaltou o fórum de presidente Figueiredo. Tem imagem? Tem imagem? É, daqui a pouco a gente vai mostrar para você aí. Olha só o fórum. Esse aqui é o fórum desembargadora Anaide Vasconcelos. Olha só o que fizeram. O pessoal entrou no fórum e quebrou tudo, rasgou o processo. Esse é alguém que está devendo para a justiça, hein? Porque para rasgar processo, só pode estar devendo para a justiça. Então, preste atenção ainda hoje no programa da comunidade. A gente vai trazer para você informações para tentar chegar na autoria desse crime. Invadiu o prédio público. Trouxe dano ao erário. Além do furto. Roubaram coisas também. Ou seja, um monte de crime que os cabras cometeu. Esse pessoal cometeu, hein? Já tem suspeitas de quem seja. A polícia já está investigando. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para você. 11h52, agora sim. Vambora falar de futebol. Em clima de festa, em despedida, a seleção olímpica brasileira faz o segundo amistoso na capital amazonense. E goleia a seleção do Haiti por 5x1. Show! Desculpa, mas é. Coloca aqui na tela. Ginga, alegria. Maravilhosa, minha vida. Os haitianos fizeram festa a caminho da arena. Cerca de 700 foram ver a seleção do Haiti crescer diante do Brasil no começo do jogo. Garra não faltou. Na zona é o trabalho. Nesse lance, driblou três e... Não foi dessa vez. A seleção haitiana parecia incansável. Aproveitava os erros do Brasil, mas bastou um espaço para a Maicon fazer 1x0. Foi um jogo quente, daqueles com a temperatura lá em cima. Claro, também por causa do calor de Manaus. Os jogadores pararam três vezes para hidratação. E o Haiti tentava ganhar mais fôlego com o Miller. Mas o goleiro Wilson segurou. A seleção haitiana não marcava e o Brasil aproveitou para fazer mais um. O goleiro saiu mal. Gabigol tocou para Vinícius Araújo, que não dispensou. Brasil 2x0. No fim do primeiro tempo, o Haiti ainda tentou com o Nazon de novo, de fora da área. Passou perto. A relação Brasil e Haiti está além do futebol. O Brasil foi um dos países que mais receberam haitianos depois do terremoto. E mesmo com a bola rolando, respeito não faltou. Esse aqui é um jogo que está mostrando a amizade que existe entre Brasil e Haiti. A gente está perdendo, mas não é nada. Brasil é Haiti, Haiti é Brasil, entendeu? Estamos juntos. No segundo tempo, as mudanças dos dois lados deixaram o jogo morno no começo. Mas ainda teve gol. Um passe de Valdívia e Gabriel Jesus se joga. Brasil 3x0. E não é que o Valdívia saiu aplaudido? Quem também ganhou aplausos da torcida foi Gabigol. Primeiro, Felipe Anderson sofreu esse pênalti aí. Quem foi bater? Gabigol. Aí já viu, né? O apelido não é à toa. De pênalti, Brasil 4x0. E teve mais. Troca de passe na área, Gabigol aproveita e marca mais um. Agora é o artilheiro da Arena da Amazônia com quatro gols. Marcou todas as vezes que passou por aqui. E o Haiti descontou. Belfort fez o gol de honra comemorado por haitianos e brasileiros. Brasil 5x1. O nosso time jogou muito bem. Tocamos bem a bola, criamos chances e assim fizemos gols. A equipe se portou extremamente bem, até por ter pouco tempo de trabalho. Esse grupo que jogou esse jogo, eles têm uma semana, né? E demonstraram um potencial de assimilação muito grande. Ontem, quando a Marquinhos entrou ontem no jornal, que ela pegou ali um monte de haitiano conversando ali, fazendo aquela expectativa do jogo, né? No jornal em tempo de ontem. Tinha um haitiano que disse, a gente vai torcer pro Haiti, mas se o Brasil ganhar também tá bom. Porque o que já tem haitiano e brasileiro misturado nessa altura do campeonato, não tá no gibi. E é claro que tem muito haitiano que tá aí. Vou torcer pro Haiti, mas também tô torcendo pro Brasil. A gente recebeu todos eles aqui, recebeu bem, porque é a nossa característica mesmo. Brasileiro é fogo, brasileiro é carinhoso, é caridoso, é gente que sabe receber, bons anfitriões. Então estamos aqui, é pra isso mesmo. E tem muito haitiano que tá torcendo pro Brasil e muito brasileiro que tá torcendo pro Haiti. Não tem problema não, fez um gol, tá bom, né? Um gol, também não dava pra ganhar, né? Porque daí a gente já ia ficar assim, né? Não dava, né? Mas tá bom um gol pra poder deixar o pessoal agitado aí da arquibancada. Vamos conversar aqui com você também sobre uma outra situação. Como a gente já tinha anunciado aí em nossos telejornais, o governo do Amazonas e a CBF estão aí em negociação pra realização de um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo aqui em Manaus. A partida seria Brasil e Uruguai em março de 2016. O anúncio tá previsto pra novembro ainda desse ano. E há também uma possibilidade de um novo jogo da seleção olímpica na Arena da Amazônia. Tem que usar essa arena. Ela tá aqui é pra isso. E pra próxima edição já do Campeonato Brasileiro. O governo amazonense também articula a inclusão da Arena da Amazônia no roteiro dos jogos. E ainda falando de chances de mais partidas na nossa arena, o Santos quer enfrentar o Flamengo na Arena da Amazônia no dia 18 de novembro, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. O peixe quer aproveitar a força da torcida rubro-negra aqui da capital pra ter casa cheia. Eduardo Asfora, teu Santos, hein? A gente torce pra quem nessas situações, hein? Flamengo? Não, né? Tem que fazer isso. Tem que colocar a Arena da Amazônia aí nesse circuito de futebol nacional, porque a gente tá com um estádio maravilhoso. Olha só o que a gente tem aí construído. É exemplo internacional, visto internacionalmente, lindo, bem preparado, pessoal equipado pra poder atender qualquer tipo de, qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade. Então tem que usar, sim, tem que incluir, sim, a Arena da Amazônia nessa rota do nosso futebol brasileiro aí e internacional. Bora botar o pessoal pra jogar aqui. O que que é isso? A Arena tá no páreo. 11 horas e 58 minutos, a gente vai aqui dar uma dica e você vem comigo. Mas antes de vir aqui comigo, vamos ligar pro nosso telefone, 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto eu dou a dica, você ouve, com ouvida a dica, com outro já vai ligando pra cá, fazendo a sua denúncia. Tô aqui é pra isso, vem cá. Chega de sacrifícios pra acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi gente, vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. É esse aqui, olha. Já as cápsulas agem de dentro pra fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas há preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. 11h59, 56 segundos, 57, vai já mudar o relógio, vou já te dar uma boa tarde. Mudou? Mudou? Mudou. Boa tarde pra você que está acompanhando o programa da comunidade. Estamos aqui, estamos esperando pela sua comunicação, pela sua ligação, viu? Enquanto você liga, vamos dando um recado aqui. Complicado. Vamos lá, você que está aí do outro lado, fica atento. Menina de 11 anos está desaparecida há 4 dias. É ela que você está vendo aí no seu vídeo. Ela saiu pra ir a uma festinha na escola e não conseguiu chegar até a escola. Ela desapareceu ali nas mediações do Dom Pedro e a família que cuida dela está preocupada. E pede que quem souber do paradeiro dessa criança, que por favor ligue para 99283-3597. E também o número 991-18-1230. O nome da criança é Andriele de Lima. Os familiares estão desesperados. Se você viu essa criança, ela se perdeu ali pelo Dom Pedro, nas mediações ali do Dom Pedro, por favor, entre em contato. Se você sabe se ela está com alguém, ou se está em algum lugar, ou se viu ela pegando um ônibus, né? Qualquer coisa, qualquer informação, a família agradece. 99283-3597. Pode ligar, cobrar, que a família vai atender, viu, minha gente? O que importa é que você dê notícias da Andriele. Está aí a foto dela. Por favor, informe qualquer contato, qualquer informação que possa chegar ao paradeiro da Andriele. 12 horas e um minutinho, você que está aí do outro lado. Olha só que ousadia ainda nesta edição do Programa da Comunidade. A gente vai trazer para você a situação do Fórum de Presidente Figueiredo. Olha só aqui, o Fórum de Presidente Figueiredo foi arrombado, teve os processos rasgados, teve furto, quebraram a porta, foi uma confusão e só foi descoberto hoje de manhã, quando os empregados de uma empresa terceirizada chegaram para abrir o fórum e descobriram que ele foi arrombado. É já, já, ainda nesta edição do Programa da Comunidade. Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.